Pois é, Mariana, desde 2016 o Brasil tem um marco legal da primeira infância e a Comissão de Educação está realizando um seminário hoje e amanhã para discutir o assunto. Quem está com a gente aqui é a presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, a deputada Leandre, que é do PP do Paraná. Muito obrigado, deputada, por vir. Deputada, conta para a gente o que vai acontecer nesse debate, o que está faltando para implementar o marco da primeira infância. Bom, hoje nós iniciamos a realização da sétima edição do Seminário Internacional do Marco Legal da Primeira Infância, que tem o objetivo de trabalhar temas relacionados em especial à efetivação do marco legal da primeira infância. O senhor bem disse, a lei foi aprovada em 2016, ela ainda é uma lei nova, mas ela precisa realmente sair do papel. Nós da Frente Parlamentar, junto com as comissões aqui da Câmara, trabalhamos para que nesse ano o assunto mais discutido dentro do seminário seja a interinstitucionalidade. Nós precisamos trabalhar de forma intersetorial, mas também interinstitucional, para que todas as instituições possam se envolver nessa grande luta que é a defesa da primeira infância. Então, nós temos alguns eixos que a gente trabalha dentro do seminário. Primeiro, realmente o marco legal e a sua implementação. Segundo, a gente precisa também fazer o monitoramento, que é o tema da audiência pública, agora pela manhã aqui no Auditório Nereu Ramos. Nós precisamos também fazer essa intersetorialidade de todas as áreas, porque a criança é um ser pleno e precisa ser atendida em todas as áreas de conhecimento, para que ela possa ter o seu desenvolvimento infantil integral, para que todas as crianças, independente da condição socioeconômica que ela pertence, ou a família que ela tenha, ela tenha oportunidades iguais dentro do nosso país. Essa é a nossa grande luta e esse é o grande tema, é a questão da conexão das instituições para a prioridade absoluta da primeira infância. Pois é, esse seminário, ele é interativo, as pessoas podem participar, ele hoje acontece aqui no Auditório Nereu Ramos, quem estiver aqui em Brasília pode vir, mas quem não estiver pode participar, não só assistindo, como mandando perguntas e sugestões, e amanhã ele acontece, como vai ter o BRICS aqui, vai acontecer fora da Câmara. Deputada, a senhora quer fazer um convite, inclusive, explicar a importância das políticas públicas para a primeira infância? Com certeza, eu acho, já é assim, memorável a frase que diz, se nós quisermos mudar a história, precisamos mudar o começo da história, então é extremamente importante a participação da sociedade em especial, porque também as crianças não são só a responsabilidade da família ou do Estado, elas são a responsabilidade de todos nós. O objetivo do seminário é justamente levar essa mensagem para a sociedade também, que nós precisamos nos importar com as nossas crianças, porque, com certeza, elas serão frutos do meio em que vivem. Então, quanto melhor o ambiente que nós prepararmos para essas crianças, seguramente, melhor será o futuro que essas crianças terão. Hoje nós fazemos, então, o seminário a partir das 14 horas, aqui no Nereu Ramos, com a presença do Flávio Cunha, que é um economista que participou do estudo realizado por James Heckman, que comprovou que cada dólar investido na primeira infância reverte em 7 dólares ao longo da vida desse cidadão para o Estado. Teremos também uma delegação da China, que estará expondo o programa que eles fizeram na China para combate à pobreza e promoção da primeira infância. E a Pia Brito, que é representante do Unicef de Washington, que vai estar falando, inclusive, sobre os 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ao final, nós teremos uma abertura oficial, onde será um momento solene das autoridades. E amanhã, então, no TSE, pela manhã, no auditório do TSE, pela manhã, nós teremos uma solenidade comemorativa aos 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde a gente vai fazer todo um passear pela legislação que ocorreu desde a Convenção, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Marco Legal da Primeira Infância. E na parte da tarde, nós teremos duas mesas redondas, uma que estarão instituições, poder executivo, legislativo e judiciário, discutindo sobre as possibilidades da interinstitucionalidade. E a mesa seguinte serão práticas exitosas no Brasil e na América Latina, que também trabalham de forma interinstitucional. Muito obrigado, deputado. Um bom seminário. Parabéns pela iniciativa. Para quem não sabe, o TSE fica aqui perto da Avenida das Nações, perto do Congresso, ali atrás, e fica o convite para todo mundo.